22 famílias que lutam pela regularização de um prédio ocupado no centro da capital comemoram mais uma conquista. O governo do estado decretou a desapropriação do edifício Sarai, localizado entre a rua Calda Júnior e a avenida Mauá. A decisão, publicada no diário oficial, insere o imóvel nas políticas de habitação social. A notícia foi recebida com alegria por dona Yolanda. Andei, junto com todos, pleiteando isso. Então eu estou contente. Moradora há 10 meses, ela faz parte do grupo que ocupou pela quarta vez o prédio Sarai. A luta começou em 2005, quando o imóvel pertencia à Caixa Econômica Federal. Desde então, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia reivindica que o imóvel cumpra a sua função original. O prédio foi construído com recursos do Banco Nacional de Habitação para a moradia social. Nos espaços comunitários, na organização da cozinha e nas regras de convivência. A vontade de transformar este prédio em um grande lar está por todas as partes. Atualmente, moram aqui 22 famílias, que juntas formam uma só. Aos poucos, os ambientes vão sendo arrumados. Mas a situação está longe de ser ideal. Os moradores sofrem com falta de luz e de água. As famílias agora aguardam a regularização do imóvel. A luta, ela é continuada. Muito difícil, etapas bem mais complicadas, outra afroxa. Mas todo o nosso caminhar está no Facebook, está o acesso de todo mundo. Como tem sido esses passos? E como estão os passos hoje? Eu não diria alívio, mas com extremo contentamento, porque é um registro, é uma marca, é uma conquista. Uma equipe do DEMAB está fazendo o levantamento socioeconômico das famílias que vivem no prédio. Para viabilizar a desocupação, foi firmado um acordo entre os governos municipal e estadual com a Comissão de Moradores da Ocupação Saraí. Dez famílias em situação de vulnerabilidade social serão acolhidas pela Prefeitura até que o Estado faça a desapropriação do imóvel. E o Acampamento Farroupilha Extraordinário da Copa realizou neste fim de semana o Festival de Trovas Gaúchas. Os participantes da disputa puderam escolher entre mais de 100 temas para os versos improvisados. No Parque da Harmonia, na região central de Porto Alegre, a gaita foi aberta para trovadores de diferentes regiões do Estado. Eu me tornei trovador! Nos estilos campeiro, gildo de freitas, em homenagem ao maior repentista gaúcho, e martelo. Quando um trovador fecha o verso do outro, eles se apresentaram em duplas. Segundo pesquisadores do folclore, todas as culturas têm ritmo para o improviso musical e quem foi ao Acampamento Farroupilha no fim de semana pode assistir a uma mostra que celebrou as ligações profundas com o Rio Grande do Sul. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações, você acompanha nesta terça-feira, Jornal da TVE, primeira edição, meio-dia e trinta. E nós voltamos às sete e meia da noite, depois do Jogo do Brasil. Uma boa noite para você! E aí